Música 1, 2, 3 Estrada de Remina Boa noite Desculpa atrapalhar Eu queria pedir que por gentileza Se não fosse pedir muito Que vocês tomassem cuidado com as coisas que falam Com as coisas que fazem Porque assim cara, não é legal sabe Invadir o espaço de outra mulher na rua É porque Ah, é coisa de homem Então tá bom Cancela o feminismo galera, cancela tudo É coisa de homem, deixa quieto Se está me tirando, não é possível Pra achar que minha paciência chega nesse nível A gente só toma na cara E querem que sejamos delicadas Tá aqui a delicadeza de vocês Lembra das porcentagens que eu citei Eu não queria ser feminista O tempo passou e só aumentou a lista Vocês querem anular o que eu sinto Só porque no meio das suas pernas tem um pinto É Mas eu acredito que deve ser difícil Achar que vai liderar e as mina cagar pra isso Tadinho Mas que tal superar Que as mina veio pra dominar E não pra te dar E falando em dar Porra que autoestima Uma cantada pra quem você não conhece Já acha que vai pintar um clima Se liga Seus comentários na rua me enojam E nem de longe você vai ter moral Então para de se achar o tal Acha ruim qualquer coisa Chama na gerência Mas por aqui vocês não vão ter preferência Porque eu acho que já entenderam Que eu cansei de ser delicada Porque vocês só querem o seu ego aumentar Enquanto cada dia aparece mais uma mina morta Então eu cansei de brincar Quem perdoa é Deus Nós estamos aqui pra cobrar E vocês E vocês querem prêmio Nobel por respeitar? Desde quando a gente começou a agradecer a geladeira por gelar? Não é obrigação? Então não vem pagar de louca aqui não E eu ainda estou vendo vários hipócritas Que ficam fazendo a Kátia Quando alguma decisão tem que tomar Vocês estão piquedora aventureira Dentro da água salgada Perguntando onde é que está o mar Ah, vai se ferrar Se paga de santo Ama passar pano E estão fazendo isso mais do que eu faço no meu piso E olha que eu tenho virgem no mapa Então eu faço isso de modo contínuo Vai escutar o Pano Rasga do Rap Plus Size E depois vocês vêm falar comigo Porque a gente segue sendo taxada de fraca Mesmo sendo forte pra caralho E vocês são os mais fortes Até quando é a gente que faz o trabalho Estamos ligados nessa sua essência Vocês estão com síndrome de síntese Eu espero de verdade que vocês tenham pegado a referência Então entenda Então entenda Não encosta, não toca, não rela Não abraça, sem permissão Não te dei bola Não vem procurar brecha Você não tem sempre razão Não me amola, não vou te dar bola Não quero você, nem sua opinião Não se escora Não vem com essa história de nem todo homem Se você não sabe ouvir, não Tô focado no meu escorre E isso vai seguir assim Nem pense na ideia de querer vir mandar em mim Sou dona da minha própria caminhada E de palavra, tamo engatilhada E eu aposto com vocês Que vai ser difícil segurar a rajada E olha que eu só tenho 19 anos E se já tô te incomodando desse jeito Por querer derrubar seus privilégios E saber dos meus direitos Pensa como a mais nova geração Vai chegar com dois pés no seu peito Sem medo Sabendo do que pode E do que é capaz Sem essa de mulher Não pode isso ou aquilo Se quer, mina Vai e faz E ninguém Ninguém Tem o direito de te pedir Então desculpa mesmo, parceiro Desculpa mesmo É que nós tá sem tempo De ficar escutando vocês reclamando É que a gente tá mais ocupada Se fortalecendo e nos empoderando Poucas É que a gente tá mais ocupada É que a gente tá mais ocupada É que a gente tá mais ocupada